Michele, filha de satanás metida a crente, vou te dar a chance. Uma linguaruba do satanás metida a crente? Ela disse... Silas Malafaia detona Michele e acaba causando uma grande polêmica nas redes sociais. Silas Malafaia manda resposta aos caluniadores de plantão. Mais de 20 vídeos descendo o cacete no ditador da toga Alexandre de Moraes. Essa gente não teve coragem de fazer nada com medo dele, quer falar de mim? Ei, ei, ei! Entenda os contextos das falas de Silas Malafaia agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e sem muita demora, vamos ao vídeo. Está circulando nas redes sociais uma fala de Silas Malafaia dando uma ripa em Michele. E todos estão associando a sua fala a Michele Bolsonaro. Confira. Michele, filha de Satanás metida a crente. Vou te dar a chance para você provar o que você falou na José, assim que eu faço, porque saiu na veja. Então não é o que falam, é quem fala e como você está falando. Uma linguaruda do Satanás metida a crente, ela disse... Pastor Malafaia é milionário, seu acopeta com dinheiro da igreja. Tem até avião. Eu não tenho avião nenhum meu. Não tem nada no meu nome. Não é nenhum avião aí para usar, não é para minha família. Tem um avião lá, mas o avião não é para eu usar, porque não é meu. O avião só usa para o ministério. Aí a linguaruda do diabo, vou dar a chance, viu filha? Viu filha de Satanás metida a crente? Vou te dar a chance para você provar o que você falou na José, assim que eu faço. Saiu na veja. Então não é o que falam, é quem fala e como você está falando. Eu já fiz uns três pedi-arrego. Felipe Neto, Oechá e outros. O pé de arrego e grava um vídeo retirando, ou eu vou até o final. Não tem colher de chá. Sabe por quê? Para não sermos injustos com Silas Malafaia. Essa fala ele está citando Michele, que provavelmente é uma jornalista da revista Veja. Depois das pessoas associarem a fala de Silas Malafaia a Michele Bolsonaro, ele veio em suas redes sociais e mandou um recado para os caluniadores de plantão. Confira. O povo abençoado do Brasil, esse vídeo é para desmascarar os caluniadores de plantão. Vamos lá. Em 2022, na eleição para presidente, o PT usou um vídeo meu, quando eu apoiei Lula em 2002, 22 anos atrás, para tentar me desmerecer, dizendo que eu já tinha apoiado a esquerda. Agora, as viúvas de Pablo Marçal estão usando o mesmo vídeo para tentar me denegrir, dizer que eu sou da esquerda, que eu não sou da direita. Essa gente não conhece a história política do Brasil. Fica falando da Asmira. Eu estava brincando de carrinho, de boneco, andando de bicicleta. Vamos um pouquinho da história do Brasil. 94, 98, foi eleito Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, centro-esquerda. Que era o vice dele? PFL direita. A direita não tinha uma candidatura própria. O senador Marco Maciel, do PFL de Pernambuco, foi o vice. Chegou em 2002, nós tínhamos três candidatos. Serra, que era centro-esquerda. Antony Garotinho, centro-esquerda do PSDB. Antony Garotinho saiu do governo do Estado do Rio com mais de 70% de aprovação. Evangelho, defendendo nossos princípios, eu apoiei ele. Ele perdeu e aí nós optamos por Lula, que era o outro candidato da esquerda. Nessa época, não havia uma acusação contra Lula, nem ele tampouco falava sobre essa agenda de costumes. Quando Lula começou a se manifestar ideologicamente com o PT e a corrupção, eu caí fora. Gente, tem mais de 30 vídeos meus descendo o cacete em PT, Lula e Dilma e até hoje eu sou processado pelo PT. Ei, respeita a minha história. Vocês têm que entender isso. Não havia uma direita pura com candidatura. O PFL em 2017 passou a ser o DEM, 2021 fundiu com o PSL e passou a ser chamado União Brasil. Em 2014, Bolsonaro apoiou a S como eu, centro-esquerda PSDB. Bolsonaro é da esquerda, está aí ele dizendo, mesmo que ele não queira, eu vou apoiar ele. Quem inaugurou uma candidatura pura da direita foi Bolsonaro em 2018. Por favor. Minha gente, eu tenho várias posições em questões de costumes da agenda da direita e dos conservadores. Onde é que esse povo que me critica estava? Mais de 20 vídeos descendo o cacete no ditador da toga Alexandre de Moraes. Essa gente não teve coragem de fazer nada com medo dele. Quer falar de mim? Ei, ei, ei. Respeita a minha história. Agora, vou adiantar um pouco. Agora, nas eleições do primeiro turno, esse cretino inescrupuloso pegou um áudio de 2022 dizendo que eu estava ameaçando o Pablo Marçal. Esse áudio foi depois de uma reunião que Pablo Marçal teve comigo no final de maio de 2022, ele dizendo que ele, Deus tinha falado que ele ia ganhar a eleição. Aí eu mandei um zap para ele dizendo assim, se você, se isso não acontecer, eu vou descer o pau, não vem com conversa. Depois que acabou o primeiro turno, essa cretina inescrupulosa pega um outro áudio de 2022 dizendo que Pablo Marçal envia áudio para Silas Malafaia após perseguição. Isso é mentirosa. Esse áudio aí, você pode comprovar a ameaça que Pablo Marçal me fez em 2022. Está aí esse vídeo. Entra lá no meu canal do YouTube, Silas Malafaia Detona Pablo Marçal. É de 2022, tem 18 minutos. Só você ir lá, que você vai ver essa fala de Marçal e eu rebatendo ele. Vamos devagar, gente. Vocês falam da esquerda e estão pior do que eles. Eles se protegem. E vocês calunindo de fama, quem tem voz e história na direita. Por favor, não faz isso não. Você está ficando chato, está ficando feio. Pablo Marçal perdeu e acabou. Foi desmascarado, está encerrado. Não adianta chorar. Vamos tocar a bola para frente. Essa que é a verdade. Deus abençoe você e sua família. No vídeo em questão, as pessoas tentam associar o áudio de 2022 de Silas Malafaia para Pablo Marçal, como se ele estivesse falando em 2024, no momento das eleições para a Prefeitura de São Paulo. Mas para você entender o contexto desse áudio, confira esse vídeo. Mostrando mais uma vez que essa treta entre Pablo Marçal e Silas Malafaia é antiga, passou a viralizar nas redes sociais um áudio de 2022, onde Silas Malafaia e Pablo Marçal conversam entre farpas e ironias. E Silas Malafaia faz duros alertas a Pablo Marçal. Confira. Rapaz, homem de Deus, aqui é o Marçal falando. Alguns amigos incomuns, alguns pastores estão me alertando aqui que o senhor vai falar sobre mim ou sobre o movimento que o senhor me deu amanhã. E com todo o respeito eu vim aqui para o senhor me conhecer, para saber o que o senhor tem falado nesses dias. Tenho um respeito muito grande pela sua pessoa. Não manda esse áudio preocupado com o que o senhor vai falar. Quem sei, eu já estou acostumado. Mas de alguém que te respeita. De alguém que aprendeu muita coisa, e muita coisa que eu falo eu aprendi com o senhor. Lembro, desde criança, assistindo seus programas, estudei bastante naquela Bíblia apologética que eu comprei do senhor. Sempre te defendo. E eu acho que às vezes, por conta do reino, é bom a gente se interar. Eu estou disponível para ser confrontado, repreendido. E para mim é uma honra, pelo respeito que eu tenho pelo senhor. Então eu estou abrindo aqui um canal. Se o senhor às vezes quiser orar comigo, me repreender, me fazer perguntas que eu acho que é essencial para até enriquecer o que o senhor vai falar, eu estou à disposição. Coração ensinável, aberto. E posso abrir tudo para o senhor aqui que está no meu coração. O que o senhor tem falado. Eu vou te mandar esse áudio. Mas eu acho que, pensando no reino, não na minha reputação, porque eu já joguei fora faz muito tempo. Estou na vida da igreja desde 1998. Tenho 20 anos na mesma igreja. O senhor tem colocado um avivamento no digital. Não só na minha mão, mas eu tenho sido a pessoa que tem destravado e acionado algumas pessoas. Esse é um novo tempo. E eu quero te servir. Eu tenho a maior empresa de lançamento digital da América Latina. O senhor tem nos prosperado muito. Às vezes pegar corte de vídeo, alguma coisa, é um pouco complicado. Mas eu estou aqui para me expor. Deixar meu coração nu diante do senhor. Com o extremo respeito. E como eu já aprendi com o senhor, você nunca vai me ver te desonrando e falando contra você. Tá bom? Mas eu estou aqui deixando o canal aberto. Para enriquecer o que o senhor vai falar. Eu vi que o senhor vai falar de espírito e de confusão. E é bom que não tenha confusão de ideia, de ideologia ou teologia bíblica. Eu estou à disposição. Mesmo o senhor não acreditando, eu amo muito o senhor. Tenho um respeito extremo. Falou o que o senhor colocou, o senhor Jesus colocou no seu coração. Tá? Obrigado por tudo. Ô irmão, deixa eu lhe dizer aqui. Não que eu seja mais santo, não é nada disso não. É dificílimo eu responder e falar em telefone sábado antes da ceia. Eu costumo tirar porque eu conheço minhas deficiências e a minha responsabilidade de ministrar na igreja. Então isso é minha prática. Eu sou pastor há 40 anos que eu faço isso de me trancar, de me fechar, de não querer falar com ninguém, para me preparar para pregar. Mas vou te dar só aqui uma resposta. Eu converso com você sem problema nenhum. Agora, primeiro, eu não cito nomes de ninguém em minhas mensagens. Eu não cito. Eu questiono fatos e posicionamentos de pessoas. Mas eu não cito nomes. Agora, em relação a você, lamento dizer para você aqui na linguagem popular, você botou no ventilador. Você está com posições muito equivocadas em relação à igreja. Em relação a questões doutrinárias, em relação a questões fundamentais para a igreja. E aí, meu irmão, eu não sou a única, eu não sou eu só, eu não me julgo a última Coca-Cola do deserto, mas eu sou uma das, não a única, uma voz profética. Eu sou uma voz de questionamento, eu sei por que Deus me levantou, certo? Então, eu lamento muito suas posições, certo? Posições que têm a ver com questões de fundamentos doutrinários. Então, eu converso com você a qualquer hora e qualquer dia. Aqui não tem como conversar. Aqui não tem como falar. Aqui eu não falo. Essas coisas não são para falar por telefone. Mas eu sou um cara, quem me conhece, se você tem amigos comuns, certo? Vão dizer a meu respeito que eu sou um cara aberto, que eu sou um cara que eu converso. Tiago Brunet, já veio aqui me pedir conselhos sobre postura, eu já disse para ele algumas coisas, certo? E Cláudio Duarte, sou pastor há 40 anos, nasci no Evangelho, uma família tradicional, eu tenho alguma coisinha. Eu estou aprendendo ainda porque a vida é um eterno aprendizado. Eu sou um eterno aprendiz. Então, você recebe para poder passar. Mas eu converso com você, pessoalmente, ok? Só queria dizer isso, eu não cito nominalmente pessoas. Eu questiono falas. Aí eu questiono, meu irmão. Porque quando você coloca posições abertas, você está sujeito a ser confrontado. Eu, qualquer um. Eu sou confrontado por minhas posições políticas e tal. E é natural, eu entendo isso. Só estou querendo dizer isso para você. Só estou te respondendo, irmão. Só estou aqui te respondendo, porque vou questionar algumas coisas que você tem falado. Não vou lhe citar, mas vou questionar, porque meus alertas são gerais. Está certo? Por isso que eu estou te respondendo. Não vou responder nada para você. Tá? Sou limitado, tenho defeitos, mas, meu irmão, fundamentos eu não abro mão. Fundamentos eu não negocio com ninguém, com um amigo. Para você ter uma ideia, para encerrar aqui, o meu maior e melhor amigo da minha história chama-se Jabes de Alencar. Todo mundo sabe disso. Jabes pregava em todos os meus eventos, dirigia todas as minhas cruzadas, pregava no meu ministério. O dia que ele decidiu se divorciar, eu falei, vai pagar o preço? Vai pagar o preço? Você não vai mais pregar em meus congressos, você não vai mais pregar nas minhas igrejas, porque eu tenho princípios. Tua mulher não te traiu. Sua mulher não te traiu. Você é meu maior amigo. Mas eu não negocio para ninguém meus princípios. Só para você ter uma ideia. Todo mundo que comunga comigo sabe desse fato. Toda. Só você ver. É o meu maior amigo. É o meu maior amigo. E me doeu muito fazer isso com ele. Me doeu muito. Porque é um cara que andava comigo há quase 30 anos, comandando tudo que é evento meu, ele que dirige, porque ele é muito bom para dirigir evento. E pregava também. Eu só estou te dando uma demonstração como é que eu faço. Ok? Qualquer coisa, qualquer outro dia, eu falo com você, sento sem nenhum problema. Deus te abençoe. Amém, meu irmão. Pastor, independente do que o senhor falar, o respeito vai continuar. Como eu te falei, mesmo eu tendo o que falar, não vou falar, porque é o princípio da honra. Eu não abro mão de fundamento também. Quando você estiver tranquilo, eu posso ir até você aí no seu estado, no Rio de Janeiro, eu moro em Alphaville, São Paulo. Ou quando o senhor estiver em São Paulo, eu te recebo aqui. Não precisa da gente filmar, nada disso, nem fotografar, não é nada de desafio, é de aprendizado. Eu vejo que está assim, eu não estou defendendo doutrina de igreja nenhuma, de religião nenhuma. Sinto um forte clamor no meu coração em relação ao reino. Eu queria compartilhar, para o senhor saber. E independente, para o senhor falar, se precisar de algum subsídio, eu posso te dar dados, informações. Eu sou uma pessoa questionadora, amei ver o que o senhor falou. Desculpa, eu estava interrompendo, eu não sabia que era a tradição do senhor antes da pregação, que você recolhe assim. E até fico lisonjeado em ver que o senhor me respondeu. Eu ouvi com muito carinho, tá? Às vezes, a gente ouve pelas pessoas. O Javes mesmo já viu eu ministrado em um evento. E eu estou pronto para aprender. Eu quero, eu vou ficar atento, inclusive vou ouvir a palavra que o senhor vai falar. Vou estar lá, como uma ovelha mesmo, ouvindo e aprendendo, tá? Naquilo que o senhor tocar no coração. E se for bíblico, eu sou jurista também, eu te falo, é ipsis literis, o que é bíblico, o que é bíblico. A gente está pronto para aprender. Quero registrar aqui meu carinho pelo senhor, tá? Fiquei muito lisonjado aí pelo áudio. E como eu tenho esse respeito, eu também não vou atrás de ninguém para dar explicação nenhuma, mas para o senhor eu dou. Eu reconheço que o senhor chamou o senhor para liderar a igreja no Brasil. Desde quando eu era criança, eu reconheço isso, tá? Inclusive, no momento oportuno, independente de qualquer coisa, eu quero te ajudar a prosperar no digital. Tenho feito vários pastores prosperarem nessa área. sei dos problemas que o senhor tem, da ajuda que o senhor precisa, tá? Fica na paz. Obrigado mesmo, de coração, e que a palavra amanhã seja abençoada e possa libertar muitas pessoas. Em nome de Jesus. Beijão do seu coração, um abraço. Olá, irmão. Tudo bem? Olha, amanhã, às 15h30, se você quiser falar comigo, é, no nosso templo antigo, é Rua Montevidéu, 1191. Você vai passar em frente ao novo, que é o número 900. mais um pouco na frente está o templo antigo, onde tem lá um escritório no quarto andar. Se você chegar ao pasto Silas Malafaia, eu estou no quarto andar, tá? É o nosso templo antigo. Eu posso te atender lá às 3h30. Se você puder, eu, eu te atendo lá, sem nenhum problema. Tá bom? Um abraço, Deus te abençoe. Meu amigo, eu quando vou xingar um cara, eu vou no dicionário, porque eu sei o que é crime de calúnia, injúria e difamação. Desgraçado é o que perdeu a graça, é proposital. Eu vou falar isso. Eu chamo ele de desgraçado. No dicionário, é o que perdeu a graça. Ele perdeu a graça diante da opinião pública, diante do povo. Eu vou lá no dicionário primeiro. Por isso que ele nunca me pegou. Eu não chamo ele de ladrão, eu não chamo ele de corrupto, eu não digo que ele é do PCC, igual uns babacas aí falaram. Eu não entro nessa. Entendeu? Mas, chamar de desgraçado, essa vez eu, eu vou apertar mais um pouquinho. Certo? Porque desgraçado é isso, é quem perdeu a graça no dicionário. Muito bom. Parabéns, porque essa coragem me inspira. Vê um homem aí, igual o senhor com essa coragem, me inspira. Beijão no coração. Oi, irmão. Eu quero falar com você, eu não jogo o sujo, tá? Vai ficar gravado aí pra você. Eu quero só te dar uma palavra, escute. Nesses últimos cinco anos, mais de dez pessoas, no Brasil e no exterior, passaram por mim dizendo que eu ia ser presidente da república. Deixa eu te falar uma coisa, o ser humano que não sabe se medir, passa por ridículo e idiota. Pabllo, meu pai, que era um cara de alta formação, com dez anos de idade, me ensinou a ler jornal. Eu tenho 63 anos, há 53 anos que eu acompanho a política do país. Eu falo qualquer época, os estágios de ditadura, pós-ditadura, governo, direita, esquerda, partidos que acabaram, o que você quiser falar, eu manjo dessa brincadeira. Manjo. Eu discuto política sem abrir bíblia, sem usar nada, porque Deus me preparou até para eu poder ser uma voz apologética, de defesa. Eu estou te dando um alerta, você vai passar por Cabo Daciolo, vai cair no ridículo, escute o que eu estou avisando, e eu também não vou te poupar, quero te avisar, tá? Não estou aqui te ameaçando, nem botando, eu estou te sendo honesto com você. A palavra do crente é assim, se não, não. Irmão, isso é megalomania. Aprenda a se medir, Pablo. Aprenda a se medir. Você vai entrar num território, e numa coisa que você não sabe, nem um fiapo de unha e de cabelo. Ah, eu estou apenas te dando um alerta. Você é maior de idade, a vida é tua. Cuidado com quem está perto, e fica aplaudindo as nossas bobagens. Muito cuidado. É apenas um alerta. Como você disse que Deus falou com você, eu não discuto com Deus. Agora, se não acontecer, se prepare que eu vou bater. Estou falando aqui, fica gravado aí para você. Tá? Pô, pastor, pô, caramba, pô. Não, não deixa o passarão, irmão. Não deixa o passarão. Eu estou só te dando uma dica. O mundo político é terrível. É perverso. De um monte de águia. Tá? Um monte de águia. Eu só estou te dando um aviso e um alerta. Só isso. Tá bom, irmão? Deus te abençoe. Cuidado. Estou repetindo. Para tu não virar cabo da ciolo e cair no ridículo e virar deboche. Escuta o que eu estou te falando, irmão. Só mais um dado. Fique à vontade para citar meu nome, tá? Fique à vontade. Fique bem à vontade. Sem nenhum problema. Fique certo que eu sei muito bem me colocar, sei muito bem me defender, sei muito bem questionar. É uma praia que Deus me levantou. Fique certo. Tá? Fique tranquilo. Eu sei fazer na hora certa e como fazer. Eu só estou te dando um alerta. E não vou ficar aqui medindo palavras porque alguém me elogia, porque alguém me considera. Então, porque que me considera, eu vou quebrar galho. Não quebra o galho de não. Eu não sou macaco gordo. Tá? Eu questiono e protejo o povo que Deus colocou na minha mão. Tá? Protejo o povo de lobos e de gente que quer fazer aquilo que Deus não chamou para fazer. Então, esse é o meu papel. Seja você ou seja qualquer um outro. Tá certo? Só isso só. Ô, Pablo Marçal, publique os áudios que eu te mandei. Por favor. Faça-me esse favor. Publica esses dois áudios. Você é um cara tão incoerente e tão doente que você se contradiz, cara. Você me elogia em vídeo e depois, num dia seguinte, fala mal. Tem áudios aqui teu. Você aqui dizendo que me respeita. Pode puxar minha orelha. Agora, vou só te dizer uma coisa. Você mexeu não com idiota. Você não mexeu com um bobalhão ou com o cara que chegou agora. Te prepare para a minha resposta amanhã. Vamos ver o final, meu e teu. Vamos ver? Vamos ver com quem Deus está. se é comigo ou com você. Ok? Te prepare para a minha resposta. Te prepare para a minha resposta. Só isso que eu vou te falar. Te prepare. Se Deus... Eu aprendi uma coisa que você é muito novato e você é fedelho no evangelho e pensa que sabe. Deus, muitas vezes, endurece o coração de um homem para quebrar porque Deus não suporta o soberbo. A Bíblia diz que Deus enfrenta o soberbo. A Bíblia diz que a soberba leva a ruína e ao te ver de espírito a queda. É o que você está. E quem vai te derrubar não sou eu não, irmão. Eu não derrubo ninguém. Deus. Se eu sou homem de Deus, se eu sou profeta nessa nação, vamos ver quem Deus vai derrubar. Se sou eu, sou você. Agora, te prepare para amanhã a minha resposta. Ok? Te prepare para amanhã a minha resposta. Tá? Para começar você a cair no meio dos incautos que você manipula porque você é um covarde que usa técnicas de manipulação. Você é covarde. Tá? Então, você se prepare, meu irmão. Não é ameaça, não. Eu estou falando aqui a verdade. Hã? Você é tão contraditório que diz, cara, eu tenho que rir. Você lá no teu áudio, Pufo Chico, eu não chuto cachorro morto. O cara não perguntou nada sobre mim. Você começou a falar de mim. Isso eu estou tão significante. Você esteve comigo aqui há poucos dias. Que coisa incrível. Esse cara eu respeito. Mudou o respeito? Hã? Você está doente, cara. Procure um psiquiatra. Você tem que tomar remédio. Eu não comi merenda há cinco anos na universidade, não. Você está doente. Doente grave. Você está doente, cara. Você está precisando de tratamento. Estou com pena da tua mulher e dos teus filhos, cara. Onde é que você vai parar? Dinheiro não é tudo na vida, não, cara. Agora, só aqui para encerrar, para me rir um pouco. Quer dizer que o curso que eu fiz de liderança... Cara, tem mais de quatro anos, cara. O meu curso de liderança, só essa palhinha para você. São minhas mensagens que eu prego há 40 anos. Só para te dizer. Se alguém imitou... Quem é que imitou? Estamos encerrados aqui. Eu não falo mais com você. Só estou botando essa mensagem aqui para você. Espere a minha resposta amanhã. Espere a minha resposta amanhã. Para você ver com quem você está mexendo. Tá? Você está pensando que você está tratando com um idiota? Você está tratando com um bobalhão, um Zé Mané? Ah, irmão. Essa é uma área que Deus me levantou. Essa é uma área. Você não é o primeiro não, viu, chapa? Você não é o primeiro não. Você não é o primeiro não. Já apareceu gente mais inteligente que você que já caiu. Você é fichinha. Cara, você é fichinha. Você é fichinha. Aguarde amanhã. Hã? Aguarde a resposta. Coloco você na mão de Deus. Deus é a juiz entre eu e você. Eu tenho certeza. Se você ainda não comprou, você ainda vai comprar um curso de marketing digital. E sabe por que você vai fazer isso? Porque você vai entrar na internet, vai ver um cara mostrando carros de luxo, mostrando a sua mansão. E você vai entender que aquele curso vai te deixar rico. E vai comprar. E quando você comprar esse curso, você vai abri-lo em seu computador, em seu celular, e vai pensar assim, é, eu caí no conto do guru. Deixa eu contar um pouquinho da minha história aqui pra você. Há sete anos atrás, isso aconteceu comigo também. Eu comprei um curso de marketing digital de um guru que mostrava carrões, que mostrava mansão. E na verdade, tudo aquilo era uma falácia. O curso não entregava o que prometia. E só me fez perder tempo e o dinheiro suado que eu tinha, que ainda era pouco. Agora com sete anos de experiência, com dois canais monetizados no YouTube, com uma loja onde eu vendo na Shopee, vendo pelo WhatsApp, vendo pela OLX, esses gurus aproveitam que você é novo na internet, não entende quase nada, e te vende um curso que depois que você abre, você não tem base nem pra entender, e nem pra executar o que eles estão pedindo. Eu criei um guia com tudo detalhado, com passo a passo, e vai te ensinar a dar os primeiros passos na internet de forma certa. O que você vai fazer agora? Você vai vir aqui na descrição desse vídeo, vai pegar o seu guia, e eu tenho certeza que dessa vez, você vai começar da forma correta, da forma certa, dando os primeiros passos, e nunca mais você vai cair nesse conto do guru. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí